O Grêmio enfrenta o Esportivo em mais uma rodada do Campeonato Gaúcho para manter o 100% de aproveitamento. Agora a gente te fala nesse vídeo aqui no Portal do Gremista todos os detalhes sobre esse jogo, as escalações, arbitragem, transmissão da partida, enfim, tudo o que você precisa saber, mas antes disso a gente te convida a se inscrever aqui no canal do PG e também já deixar nos comentários o seu palpite para esse jogo que a gente quer saber. Bom pessoal, o Grêmio, a fim de manter o 100% de aproveitamento na temporada, vai para mais um jogo, mais um jogo fora de casa, agora contra o Esportivo em mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio já ganhou os primeiros jogos no Gauchão, também teve a vitória no primeiro jogo da temporada na Recopa Gaúcha contra o São Luís de Juiz e agora a gente vai então para mais essa partida, a gente já vai te trazer todos os detalhes nesse vídeo no Portal do Gremista. A gente começa então com as prováveis escalações e começamos pelo time da casa, pelo Esportivo, que deve ter Rafael Copete, Márcio Lima, Tayroni, João Paulo e Roger, além disso Jefferson, Fabrício, o Thiago e o Cris compõem o meio campo, Germano e Flávio Torres devem ser os comandantes do ataque do time de Carlos Moraes. Esse time deve ir a campo contra o Grêmio, sem muitas dúvidas, esse é um muito provável time do Esportivo e a gente tem agora, pelo lado tricolor, a provável escalação. Com o retorno dos principais jogadores, após terem sido poupados na última partida contra o São José, até por conta do gramado sintético problemático do Estádio Passo da Areia, a gente deve ter o Grêmio com os seguintes jogadores, Breno, Fábio, Kahneman, Bruno Alves e Reinaldo, Vilha Sante, Pepe e Bitello, Galdino, Ferreira e Luizito Soares. Então, esse é o provável Grêmio desenhado pelo técnico Renato Portaluppi para enfrentar o Esportivo nessa próxima rodada, jogo que agora a gente fala sobre a transmissão dele, você acompanha com a gente aqui no Portal do Grêmio, está ao vivo no nosso YouTube, meia hora antes da partida, antes da bola rolar, a gente está ao vivo aqui no PG para você acompanhar essa partida com a gente e você também consegue acompanhar esse jogo pelos canais fechados Esport TV e também o Premier. Agora te falando da arbitragem, ela fica por conta de Leandro Pedro Voadem e ele é assistido pelo José Eduardo Causa e também pelo Fabrício Lima Bezedio. Então, a gente tem esse trio formando a arbitragem para a partida, além do quarto árbitro, que é o Patrick Krauser-Farias. Esse é o quarteto, então, que compõe a arbitragem principal no jogo, que é válido pelo campeonato Gaúcho. O Grêmio, então, buscando o 100%, manutenção, na verdade, do 100% de aproveitamento depois de ter vencido o primeiro jogo na Recopa Gaúcha e os jogos seguintes no campeonato Gaúcho. Tricolor, então, volta com força máxima, pelo menos ao que tem o Renato Portaluppi nesse momento e o Renato já disse claramente que a ideia dele é ir colocando o time aos poucos, colocando, fazendo testes com os jogadores para definir aos poucos o seu time titular sem muita pressa. Ele disse que os jogadores são quem vão definir quando esse time titular será concluído pelo Renato. A gente acompanha tudo aqui no Portal do Gremista, então, te convidamos de novo a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários o seu palpite para esse jogo e também, é lógico, acompanhar o nosso site, as nossas redes sociais, o Portal do Gremista. Tudo isso você encontra no link aqui na descrição do nosso aplicativo. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com a gente e até a próxima. Agora, ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.